Você e sua amiga, uma do lado da outra Você e sua amiga, uma do lado da outra Vai começar a disputa de quem joga mais a poupa Para, olha, com a mão no joelhinho Para, olha, com a mão no joelhinho Dá um tapa na bunda e desce devagarinho Sobe bem devagarinho, desce bem devagarinho Sobe bem devagarinho, desce bem devagarinho Dá um tapa na bunda e desce devagarinho Começou o baile, eu quero ver disposição